Olá, telespectadores da Lagoa TV. Agradeço a doutora Carla pelo convite e oportunidade de estar aqui participando com vocês. Eu vou falar sobre feminicídio. Feminicídio é a previsão trazida no Código Penal para a morte de mulher, pela condição de mulher, porque essa mulher foi discriminada, porque essa mulher foi menosprezada a ponto de ter a vida ceifada. Então, quando há um assassinato de mulher por menosprezo, por discriminação à condição de mulher ou em razão de uma violência doméstica, o crime se chama feminicídio e a pena vai de 12 a 30 anos. Há algumas formas que nós temos procurado implementar para prevenir a violência contra a mulher e, principalmente, para prevenir o feminicídio. Se nós conseguimos controlar o menor, possivelmente nós não chegaremos ao mais grave. Para isso, o que é necessário? Qual a recomendação que nós fazemos às mulheres que estão vivendo violência doméstica? Você deve registrar a ocorrência na delegacia mais próxima da sua casa. Se estiver acontecendo a violência, você deve ligar para o 190, pedir alguém que ligue para a polícia e aí a polícia ou a brigada vai atender aquela ocorrência e vai prestar o socorro àquela mulher. Eu tive um caso ano passado, aqui no juizado, em que o homem começou a agredir a mulher e ela começou a gritar, os ouvidos dos vizinhos estavam atentos, eles ligaram para a polícia. Pouco depois chegou uma viatura com os policiais, eles precisaram arrombar a porta, arrombaram a porta da casa e chegaram a tempo de salvar aquela mulher. Ela perdeu muito sangue, foi uma violência física, com vários golpes de faca, mas conseguiu resolver a situação sem que ela morresse. Se os vizinhos não tivessem metido a colher, talvez essa mulher estivesse morta, mas foi a tempo da polícia intervir, prestar o socorro, o atendimento hospitalar, o hospital ficava próximo e ela está viva para contar a história. Pois bem, nós vemos a cada dia na mídia episódios de violência e de feminicídio, muitas mulheres sendo assassinadas. O que nós percebemos na nossa prática? Eu trabalho nessa área com a lei Maria da Penha há mais de 10 anos, sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios há 23 anos. Então, nesse período de experiência, o que nós estamos percebendo é que as mulheres que ficam em silêncio, aquelas mulheres que sofrem calada, são vítimas mais fáceis do feminicídio. Ou seja, foi feita uma pesquisa aqui no Distrito Federal pela Secretaria de Segurança Pública e o que se constatou de todos os feminicídios de 2015 até 2020, que 2015 é o período da lei que criou a figura do feminicídio, o crime do feminicídio naquela qualificadora lá do Código Penal. Então, lá está escrito o que é feminicídio, em que condições acontece o que é feminicídio, qual é a pena. Pois bem, daquela época até o final de 2020, foram pesquisados todos os casos de feminicídio consumado. E o que se constatou é que 70% aproximadamente, e eu digo aproximado porque às vezes é um pouquinho mais, às vezes volta para 70, 70,2%, 71%, mas é mais ou menos nessa faixa dos 70% de mulheres que foram vítimas fatais, elas não tinham registrado a ocorrência. Então, quando a mulher não registra a ocorrência, o Estado não fica sabendo, a polícia não fica sabendo, o juiz não fica sabendo, o promotor não fica sabendo, e há o risco de que no silêncio há aquele ditado que diz quem cala consente, o agressor vai ficando mais ousado, a violência tem um ciclo, que vai cada dia alcançando maior violência, que funciona como espiral, até que resulta na morte daquela mulher. Então, a recomendação, o pedido, a orientação que nós fazemos é que a mulher registre a ocorrência. Se ela registrar a ocorrência, nós temos a oportunidade de deferir medidas protetivas, nós temos a oportunidade, se for o caso, de decretar a prisão desse homem, ele pode talvez ser preso em flagrante, nós temos a oportunidade de, se não for o caso de prisão, de afastar esse homem dessa mulher, colocar uma tornozeleira eletrônica para controlar, para que ele não se aproxime do endereço dela, nem da casa, nem do local de trabalho, nem da faculdade onde ela estuda. Então, há uma possibilidade do Estado intervir, e se esse homem descumprir essa medida protetiva, ele está praticando um crime e pode ser preso por esse descumprimento, e responder um outro processo. Então, a intervenção do Estado, ela não é suficiente e por si só. Há uma necessidade de participação de toda a sociedade, mas é muito importante que a vítima denuncie. É muito importante que a vítima ligue ou para o 180, que é um disco de denúncia do governo federal, é uma ligação gratuita, ou que ela diz que para o 190, que vai chamar a polícia, que vai chamar a guarda municipal, que vai chamar a brigada nos estados onde esse policiamento é feito pela brigada. Então, chame a polícia, comunique a violência que você sofreu, e não espere essa violência ir crescendo e crescendo, até que se perca o controle e a mulher perca a vida. Então, é muito eficiente para prevenção à violência contra as mulheres, que as mulheres registrem a ocorrência. Peçam medida protetiva. Muito obrigado pela oportunidade, estamos às horas.